O CIDADE É UM BAILE TACADOR E a pessoa tá... Deixa eu dançar, deixa eu dançar 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 Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar 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 Fale, 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 fale. Uuuu! 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 Pote chegar, pode chegar, minha voz dá pra conversar, O que sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu outro gosta, a Finysena que sabe aonde se desce, aonde se desce, aonde se move. Sabe onde você é no Baile da Gagote! Aaaahhhh! E me solta! Meu Deus! Uau! 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 Esas miradas! Uau! 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 O que é isso? Tchau, tchau.